Chagas, o acidente aconteceu por volta das 8h30 da manhã, aqui na saída da avenida Brescancim. Pelas informações, um homem que andava em uma bicicleta, um homem de 51 anos, foi colidido por uma caminhonete quando ele tentava fazer aqui a travessia para a Zona Leste. Esse trecho aqui é bastante conhecido, como todos sabemos. Aqui era para ter sido construída uma passarela que foi construída logo mais à frente, que não tem muita utilidade para a população, já foram feitas várias reivindicações, inclusive aqui o local tem registros de bastante acidentes. No princípio, é uma solicitação de atropelamento a ciclista, envolvendo uma caminhonete, na BR-63, e segundo, terceiros, ele ia atravessar essa BR-63 e aí houve essa colisão. Ele estava em decúbito lateral esquerdo, com um corte contuso bem expressivo no crânio, na região ocipital, um corte contuso leve no dorso, e no momento ele estava conversando com a gente, só não lembrava para onde estava indo, nem de onde estava vindo. Ele tem 51 anos, no local nós fizemos os primeiros atendimentos, dentro da viatura fornecemos oxigênio, a vítima teve uma evolução para piorar dentro da viatura, nós fizemos procedimentos que deveriam ser feitos, entregamos ao hospital, mas é uma vítima com uma certa relevância sim.